A influência e as contribuições da Mãe África nas danças gaúcha e de outras regiões do Brasil são marcantes. No Nação desta semana, te mostramos os fortes traços deste berço africano no nosso gingado brasileiro. A dança é um jeito de comunicar o que os tambores estão dizendo. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.